Senhor Jesus, eu vou iniciar agora mais um vídeo para o meu canal, mas antes eu quero orar por cada pessoa que está me assistindo agora. Abençoe eles, abençoe a família deles, a casa deles, dá saúde, realiza os sonhos deles. Se eles querem se tornar um grande influenciador, ajuda eles, por favor. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom pessoal, se você chegou até aqui e é novo, caiu aqui de paraquedas, não sabe como conseguiu chegar até aqui, sejam todos bem-vindos, eu sou o Bram Comedy e eu trago vídeo toda terça, toda quinta e todo sábado, ensinando todos, todos, todos vocês que me assistem a crescer bastante no Instagram, beleza? Como eu disse, se você é novo e quer crescer bastante, primeira coisa, se inscreve aqui nesse canal pessoal, ative o sininho da campainha para receber notificação de todos os próximos vídeos novos. Quando eu postar, você vai receber notificação, vai assistir, vai aprender. E outra coisa, deixa a paulada no like, porque fazendo isso pessoal, o YouTube vai recomendar os próximos vídeos para você, porque ele vai ver que você está gostando desse tipo de conteúdo, beleza? Como eu disse, essa foi a primeira coisa, a segunda coisa que eu te indico é, assista aos vídeos anteriores, beleza? Porque tem vídeo recente, muito top aqui, pessoal, tem gente que já passou dos 70 mil, tem gente que já passou, um só, pelo que falou comigo, tem um que passou dos 200 mil, assistindo os vídeos aqui do canal, se eu não me engano o nome dele é Patrick, eu acho, não lembro. Mas é isso aí pessoal, tamo junto, bora lá com o que interessa, que é crescer no Instagram, assiste os vídeos até o final, é nóis. Bom pessoal, acabei de entrar na tela do meu celular, vocês estão vendo aí. E o método de hoje, eu quero testar essa nova promoção deles, beleza? Eu vou entrar aqui na conta que eu vou ganhar os seguidores, que eu vou pedir os seguidores. Que é a conta, ó, chegando os seguidores. O último seguidor chegou a dois dias, que foi a Carol Santos. 20,4. Pessoal, vou só postar uma foto aqui rapidinho. Pronto pessoal, acabei de postar essa foto aqui, ó. As baixinhas não alcançam o chuveiro, né, a excitação. É uma brincadeirinha, beleza? Canal do Branco, postei uma foto. Agora vou pesquisar aqui, ó. Ó, infinite.follows.underline.ufc É só um N. Olha lá, eu coloco dois Ns. Infinite.follows.underline.ufc Ó. Ganha os seguidores de forma rápida e prática. 100% confiável. Sim, a primeira vez que eu falei com ele, eles fizeram certinho. Aqui, ó. A Black Friday promoção. Consulte a tabela Black Friday no nosso WhatsApp. Tá aqui rapidão no WhatsApp. Pessoal, vou só cortar aqui pra você não ver minhas outras mensagens, beleza? Porque sempre quando vai abrir, abre tudo aqui, ó. Ah, não, dessa vez não. Olá, gostaria de conhecer seus serviços. Dessa vez no... Ó. Seguidores... Olha, esse online é das 8 às 10. Seguidores no Insta. Promoção Black Friday. Promoção Black Friday. Promoção Black Friday. Vamos ver. Ó, eles respondem rápido. Eles ficam... Então é atento aqui, galerinha. Quase quebrando minha cadeira aqui. Pessoal, esse método aqui é só brasileiro. Aquela vez lá que eu fiz Promoção Quero É só baratinho Quero mil seguidores E mil curtidas Aquela vez lá Pessoal, a galera vê stories É bom pra Empresa, modelo Comediante Arroba do perfil é Canal do Branco .20k Canal do Branco .20k A foto eles querem Isso daqui Postei agora Pessoal, vou só fazer o pagamento E já volto com vocês Por vídeo não ficar muito grande Tamo junto, é nóis Opa, esqueci do Pronto, pessoal Já efetuei aqui o pagamento Coisa rapidona Agora é só chegar aqui E mandar o comprovante pra eles Eu vou tirar aqui Pra vocês não verem o comprovante Beleza? Coisa rápida Cadê? Comprovante Prontinho Tá aí o comprovante Vamos ver se eles mandam O seguidor Quanto tempo demora Pra chegar Eu pedi mil seguidores E mil likes Olha lá Maravilha Seu pedido está Em processo de entrega Será entregue No prazo de 10 minutos A 24 horas Beleza? Bom, pessoal Então eu vou Vou agradecer Vou 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 lá ver Se vai chegar Beleza? E depois Quando começar a chegar Eu volto Mostrando o resultado Pra vocês Não vou mostrar já De chegado Não, vou mostrar chegando Porque eu não sei Se já vai chegar agora Eles falaram de 10 a 20 De 10 minutos A 24 horas Se eu esperar 10 minutos Aqui pra começar a chegar O vídeo vai ficar muito grande Então eu já vou direto Pro Insta, né? Deixa eu ver aqui Acho que não está chegando ainda não Porque acho que eles não mandaram ainda Ó, não mandaram ainda Aí o vídeo vai ficar muito grande Beleza? Vou cortar aqui rapidinho O vídeo Começou a chegar Eu já volto correndo Pra mostrar o resultado Pra vocês, beleza? Tamo junto É nóis Um minutinho Pra você 5 segundos É nóis Bom, pessoal Eles falaram que ia demorar De 10 a 24 horas De 10 minutos A 24 horas Passou 7 minutos E começou a chegar Beleza? Se você chegou até essa parte do vídeo Comenta aí Hashtag E o time que você torce Beleza? Ah, eu torço pra tal time Comenta aí, beleza? Vamos interagir Agora vamos lá ver o seguidor chegar Que dia está chegando Ó 74 likes E 100 seguidores Eu estava com 0 like, né? Que eu postei a foto agora E 20.400 seguidores Ó, não para de chegar like, ó Loucos por futebol E Suzy Bolt Ó, Raquel Ó, Raquel Gilona E Gabriel Ó, tudo brasileiro Beleza? Edivalna Ó Idna Beleza? Ó Rosângela Figueiro Irol Gafu Alguma coisa assim Beleza? Ó Ariana Dalila Fonseca Glaucia Tudo brasileiro E não para de chegar Pessoal Olha Para logo pra me ver lá o resultado Ó, vamos ver minha foto Quantas curtidas tem? 371 E não para de chegar Eu pedi mil Beleza? É coisa Deixa o resultado aqui Pro vídeo não ficar muito grande Eu tava com 20,4 Então o certo é ficar 21,4 no final Bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Não para de chegar Vou mostrar que o resultado aqui, ó Não terminou de chegar ainda 20,8 Como eu disse Tem que ir até 21,4 Porque foi mil que eu pedi E não para de chegar, galerinha Não para Tudo brasileiro Brenda Cicinho Maiara Beleza? Ó, Yasmin Beleza, pessoal? Eu vou agora tirar a tela aqui Vou estralar o dedo Vai aparecer aqui a quantidade de like E vai aparecer a quantidade de seguidor Ó, por enquanto 542 likes Seguidor 20.000,9 Eu vou contar até 3 1 2 3 A quantidade de like No final Eu pedi mil Agora 1 2 3 A quantidade de seguidor Eu pedi mil também Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece do like Comenta bastante Tamo junto Até o próximo vídeo Assista os outros É nóis Eu pedi mil também 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 Eu pedi mil também